A Polícia Federal destruiu nove dragas no Amazonas. As embarcações estavam instaladas no Rio Negro, nas proximidades de uma ponte na região metropolitana de Manaus. As informações com Regina Souza. As equipes usaram explosivos para detonar as dragas. Segundo a PF, a destruição é necessária para que não seja possível guardar ou transportar os equipamentos das embarcações. A suspeita é que as dragas eram usadas para extração de ouro nos rios da Amazônia. A polícia prendeu também ouro e joias durante a operação. Ninguém foi preso na ação.